Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. E isso vocês não tenham dúvida. Gente, se vocês quiserem e puderem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gorrozinha linda 58. Então gente, quero agradecer a todos vocês, né? Nosso canal, gente, tá com 70 mil inscritos, né? 70 mil inscritos por desespero de muita gente. É o que eu sempre digo, gente, quem me protege não dorme, né? E não dorme mesmo. Entendedores entenderão. Tem muita gente, né? Muitos adoradores por aí que vem aqui, taca o pau em mim, gente. Fala tanta coisa. E o que que eu faço? Eu só bloqueio. Simplesmente assim. Eu só bloqueio. No Instagram, nossa, gente, é muita gente que me diz muita coisa. Por isso que eu digo, muita coisa ruim. Mas também tem as pessoas que me dizem muita coisa boa. É o que eu sempre falo. Pra você ter um canal no YouTube, principalmente canal de resenha, você tem que ter sangue no olho. É, gente. Porque se você não trabalhar a tua cabeça, esses adoradores piram, você para, né? Por isso que é o que eu digo. Adoradores, vocês falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Enquanto vocês estão aí brigando pelos youtubers, né? Mandando dinheiro no Via Pix. E eu tô aqui, ó, nem aí pro comentário de vocês. Derem visualizações, chamem no Instagram que eu bloqueio. É, eu bloqueio, gente. Vocês acham que eu vou aceitar alguém me xingar? Mandar eu ir pra aquele lugar, me desejar um mal? Não, gente. Eu não bato boca. Na verdade, eu não bato tecla. Sabe o que que eu faço? Só o botãozinho do bloqueio, né? Aí eles ficam falando sozinhos. Paciência. Então, gente, quero agradecer pra vocês que gostam do nosso canal, que estão aqui comigo. Tem gente que tá comigo desde o comecinho. Muito obrigada, gente, mesmo assim, de coração. Eu confesso pra vocês que... Eu nunca imaginei, gente, que o nosso canal fosse crescer tanto. Nunca, nunca mesmo. E agradeço a Deus e a vocês. Sou muito grata, gente. Vocês não sabem o quanto. Quem me conhece, quem conversa comigo no direct, sabe, né? O quanto que eu sou grata, o quanto que... O carinho que eu sinto por vocês é, assim, imenso, né? E sem falsidade, que eu não sou uma pessoa falsa. Eu sou uma... Por isso que muita gente não gosta de mim, porque eu falo a verdade. E a verdade, ela tem que ser dita, gente. Independente de qualquer coisa. Acho que já falei demais, né? Então, vamos aqui às nossas resenhas. Vamos falar aqui, gente, sobre uma pessoa que tá fracassada no YouTube. Essa tá pior do que a mulher do releixo. É. Vamos falar aqui, gente, da menina moleca. Quem é menina moleca, gorrosinha? É o canal Menina Mulher. É uma pessoa, gente, que não merece ser resenhada no nosso canal, mas... Eu vou dar esse biscoitinho de chocolate pra ela. Você quer? Menina moleca. Então... A menina moleca, gente, o canal dela... Tava no bom caminho, né? As pessoas estavam tendo pena do vitimismo dela. Dela ter sido mãe jovem. Dela ter sido abandonada várias vezes. E todas as vezes que ela se separava do marido, ela vinha com chororô. Dizia que os filhos não tinham condições de comer nada, né? E as pessoas mandavam pics. Faziam pics. Mandavam pra ela pra ela fazer mercado. Pra ela comprar remédia... E lembrando, gente, que ela é aqui do Nordeste, né? Mas, geralmente, a maioria das nordestinas, elas não são como a menina moleca, não. Por quê? Porque eu tenho orgulho, gente, de ser nordestina. E tenho orgulho do nosso povo, né? Mas ela é a exceção. Por quê? Porque a mulher, gente, começou a crescer no YouTube e os olhos começaram a crescer. Pra vocês terem ideia, gente, ela ganhava 14 mil, 20 mil reais. Pensa, gente, um tanto de dinheiro desse no Brasil que a gente vive. É muito dinheiro, não é verdade, gente? E ela começou, gente, a esbanjar, comprava besteira. Não investia nos filhos, não investia em nada pra ela. Era mal agradecida. Aliás, é mal agradecida. Não sabia respeitar os inscritos. Coisa que você deve ser grata aos inscritos, né? Se você que tem canal, se você tá aqui hoje, agradeça a Deus. E agradeça aos seus inscritos, tá bom? Porque se não fosse isso, você não estaria aqui. Então, gente. Ela começou a mentir. Ela começou a fazer coisas que... Mentirosas. Mentirosas até demais. Eu tenho 3 e 4 BO contra ela. Por quê? Porque ela inventou, gente. Duas vezes ou foi 3? Uma vez eu fiz um BO porque ela me esculachou. Ela pediu esse monte de coisa. Outras vezes que ela tava fazendo perfil fake. E a outra vez que ela me levantou falso. E a outra vez que ela me levantou falso. Gente, eu sei que foi um balaio de gato danado. Porque eu até não... Eu acho que... É, gente. Acho que foi 3 meses o BO. Se eu não me engano. Só sei que eu tenho uma aqui. Qualquer coisa eu faço. Se eu fizer outra resenha dela, eu venho aqui e falo pra vocês. Então, ela inventou que o irmão tinha roubado. Ela inventou várias separações fakes. Ela inventou situações que eu e outra pessoa tava mandando alguém ameaçar ela. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Coisa que vocês nunca vão me ver. É ameaçar ninguém. Ela até falou, mas não provou, né? Aí depois, passou uns dois dias, essa pessoa veio e apareceu. E disse que era mentira. Que tudo isso foi ela que tinha mandado, né? A outra criatura fazer. Mentindo pra levantar falso. Pra vocês verem, gente, o tipo de pessoa que é ela, né? Vou voltar a dizer. Aí a mulher que tava acusando a gente, né? Amando da menina moleca. Disse que era mentira. Que nunca ninguém tinha mandado ameaçar ela. Que foi a moleca que mandou. Pra justamente deixar eu e a outra em panos quentes, né? Mas a verdade, gente, tem que ser dita, né? E ela quebrou a cara direitinho. Que jamais, gente, na minha vida eu vou mandar ameaçar ninguém. Se eu quero falar alguma coisa, eu falo na cara, né? Eu não mando recado. Gente, nunca fui de mandar recado. Eu sempre fui assim, de falar o que eu quero. Mas sempre tive educação, né? Então. E agora, gente, o dinheiro dela, ela tá abrindo o vídeo. Dizendo que não tem dinheiro pra nada. E as visualizações dela, gente, caiu de 80 mil pra 20 mil. 10 mil, 11 mil. E ela tá dizendo que não tá recebendo o dinheiro, né? Mas eu tenho certeza, gente, que uns 3 mil reais, 4 mil, até 5 mil. Ela deve tá recebendo, sim. Isso se ela gravar todos os dias. Ela não tá recebendo 14 mil, 20 mil reais. Como eu recebia antes, né? Porque o canal dela tá fracassado, gente. E sem falar que a mulher, gente, não é exemplo pra ninguém. Ela troca de homem como se troca de roupa. É. Cada mês é um homem diferente. Já separou daquele que ela tava lá, já tá com outro. E olha que ela tem dois filhos. Ninguém tem nada a ver, né, gente? Ela dá a periquita dela, a peixereca dela pra ninguém. Né? Mas agora, quando a pessoa tem filho, é da conta de todo mundo, né? Porque criança, a pessoa tem que saber bem quem é que bota dentro da sua casa. Ou melhor, você que é mãe, você que é pai, tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter essa cautela. Tá? Tem que ter essa cautela. Vocês viram, né? A madrasta que... A madrasta e o pai da criança. É... Uma menina, gente, que passou... Eu, se eu não me engano, foi na Record. Que ela foi desde novinha, desde criança, gente. A menina foi aprisionada. Ela apanhava toda rasgada, gente, de estilete. Vê se pode isso. E o pai dela aceitava tudo. Se via de empregada, né? Era escrava. E ainda faz, pra vocês terem ideia, ela ficava de 11 horas da manhã até as 4 da... Não, 11 horas da noite, até as 4 da manhã fazendo massagem. Nos pés da outra lá, né? Vai entender. E também aquela história, gente, do menino, né? Que ele se enforcou. E a mãe e o padrasto disseram que a criança tinha se enforcado. Mas, na verdade, não era isso. Eles que tiraram a vida da criança. E armaram essa situação. Por isso que eu digo, gente. Tenham cuidado com quem vocês botam dentro de casa. Pro vídeo não ficar muito longo. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.